Nesta quinta-feira é comemorado mais um feriado nacional aqui no país. O dia de Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica que tem um significado muito importante para essa doutrina. Procuramos o padre Cláudio que traz explicações sobre essa data. É uma festa móvel, ou seja, acontece sempre na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade, que celebramos domingo passado. E para a Igreja representa a reafirmação na presença de Jesus na Eucaristia. Então remete ali à quinta-feira santo, onde Jesus instituiu a Eucaristia. É uma festa que foi introduzida no calendário católico em 1264, pelo Papa Urbano IV, aliás Urbano V, para reafirmar essa presença de Jesus na Eucaristia, que a Igreja se alimenta e vive da Eucaristia. E tradicionalmente também se faz os tapetes de Corpus Christi. É uma tradição portuguesa que veio para o Brasil no período da colonização, ali por volta dos séculos XVI a XIX, e que muitas igrejas fazem, tradicionalmente, confeccionam esses tapetes. Aqui em Corrões Nova a gente não tinha essa tradição, mas desde o ano passado, na paróquia da Imaculada Conceição, passou-se a fazer ali no Largo, né, Monsenhor Alzone. Então esse ano, pela segunda vez, vai ter a confecção dos tapetes. E o tapete é para Jesus de Nazaré, tanto que o primeiro a passar é o padre ou diácono que conduz o Santíssimo Sacramento, né, Jesus na hoste consagrada, ali no ostensório, vai passando pelo tapete, e só depois é que o povo pode passar também por esse tapete e remete também àquela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos na Semana Santa. A paróquia de Santana tem programação já a partir das oito da manhã, com adoração ao Santíssimo Sacramento. A cada hora, um grupo religioso deve ocupar a paróquia para permanecer durante essa adoração. Cinco da tarde, começa a Santa Missa, com a procissão, com a presença do Santíssimo Sacramento. Na Imaculada Conceição, a missa começa às sete horas da manhã. A partir das oito, tem também o início da adoração ao Santíssimo Sacramento. Às sete horas da noite, tem nova missa no Espaço Cultural Monsenhor Alzone, com a procissão passando por cima do tapete instalado. Já na paróquia de São Francisco, a adoração tem início às três horas da tarde, com também confissões individuais na Capela de Santa Clara. Às quatro e meia da tarde, tem procissão de Corpus Christi, com a saída da Capela de Santa Clara até a Matriz de São Francisco, onde vai ter missa. E às sete horas da noite, nova missa de Corpus Christi, porém, com a coroação de Nossa Senhora na Capela de Santa Rita. Obrigada. Obrigada.